Teve sorteio, temos um premiado e vamos lá pra cama em box, parceiraça com o... Ah, ele aí, ó! Pequeno HD! É contigo, Fernando! Fala, meu querido Israel Espíndola! Tamo aqui nesse momento na cama em box. Pensa num ambiente gostoso, confortável. Às vezes você acabou de acordar, mas você olha pra essas camas aqui, meu amigo, pra esses colchões, já dá aquele soninho, já dá aquela vontade de tirar um cochilo. Olha, uma cama mais gostosa que a outra, mais confortável que a outra. E nesse momento eu vou falar com a dupla sertaneja do momento. Depois de Simone e Simária, depois de Maera e Maraíza, Geise e Gleise. É, a Geise aqui da cama em box. Geise, conta pra gente qual que é a sensação de, nesse momento, entregar um prêmio, um presente, um mimo, que com certeza vai fazer parte da vida da Gleise aqui por muitos anos e vai trazer conforto e qualidade de vida pra família dela. Gente, a sensação é muito prazerosa. É uma coisa muito gratificante pra gente aqui da cama em box. Dá esse presente hoje pra Gleise e a gente aposta que ela vai se apaixonar pela nossa cama. Gleise, é o seguinte, e é muito bacana você falar sobre isso, que foi uma promoção bem legal que tem tudo a ver com a cama em box. É uma promoção que aconteceu nas noites da Rádio Cultura, que é co-irmã da TVCHD. Aliás, nesse momento, o TVCHD está sendo retransmitido pela Rádio Cultura, o programa ali nas noites da Rádio Cultura, e o ouvinte ali ouvindo rádio, musiquinha romântica, levezinha, pra dar aquele clima gostoso, pra descansar. Mas aí você vira na cama, não tá legal. Aí você vira de novo, não tá legal. Aí você cai num buraco no meio da cama, né? E a gente provoca o nosso ouvinte a conquistar um presente desse. E aí a gente entrega esse presente. Então, tudo a ver esse horário, essa promoção e a cama em box, né? É isso mesmo. E a Gleise tá levando uma cama maravilhosa, que é a nossa Pro Smart. Ela é espuma D26, é uma cama super confortável. D26 é aquela grandona, né? Grande, sim. Essa cama é muito top. É uma das camas mais vendidas, inclusive, aqui na cama em box. Que legal, que legal. Gleise, agora conta pra gente a felicidade quando você ficou sabendo pelo rádio, quando você recebeu a nossa ligação e você viu que sim, era você a Gleise sorteada, que era verdade aquilo ali, naquele momento você tava faturando esse presente. Fiquei feliz, foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa. Primeira vez? Primeira vez. Nunca ganhou nada? Nada. Nem bingo? Também não. Nem rifa? Nada, nada. E essa cama vai pra quem? Pro meu menino. Como é que é o nome dele? Isaac. É aquele que tá ali? Não, aquele é Cauã. É o seu Cauã, é o outro? É o outro que ficou em casa, lá na vizinha. Ele que pediu pra você participar da promoção? Ele que pediu tanto. Vai, mãe, escreve, escreve, vai dar certo. Aí o irmão dele escreveu. Ele tava sem cama, a cama tava meia boca, como é que é? É, sabe, aquela coisa, né? A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né? Mas uma cama, da cama em box, que é uma marca de credibilidade, com certeza. Eu tava pensando em comprar, né? Mas aí eu ganhei, graças a Deus. Que maravilha. Agora é só comprar a cama pro outro, então. Com certeza. Ah, ele tem que ser maior, porque ele é muito grande. Ele é grandão, é compridão. Ele joga futebol. Eu já vou viajar com ele hoje, de noite. Mas podia jogar basquete, né? Então, né? Grandão, né? É, mas não gosta. Não gosta? Não gosta de ser futebol. Futebol. Ah, que legal. Parabéns, tá bom? Igualmente. Ô, Gleice, pra finalizar, fala pra gente da cama em box. A cama em box tá em todo o Brasil, é isso? Em todo o Brasil hoje, a cama em box espalhada por todos os cantos, gente. E aqui em Três Lagoas, onde fica a cama em box? Fica na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas, número 300. Maravilha. Centro de Três Lagoas, aqui na Paranaíba, número 300. Em frente ao espaço VIP, você encontra a cama em box. Então, é isso. A gente fica por aqui. A gente agradece a você, meu querido Israel Espíndola. Eu acho que vou ficar por aqui, porque... Ah, rapaz, essa caminha tá confortável, hein? Abraço, Israel! Abraço, Israel!